Eu queria agradecer primeiro a ABD por ter feito esse convite, a gente já faz uma parceria com a ABD pelo terceiro ano consecutivo, a gente adora fazer os eventos com eles, desde 2018 a gente faz uma pauta de eventos no ano. Vou me apresentar um pouquinho, meu nome é Cristi, eu trabalho há 22 anos na área de marketing, sempre estudando muito o comportamento de consumo, estudando o comportamento geracional, nesses últimos três anos, é um tema que eu sou muito apaixonada, estudar tendências, nesses últimos três anos principalmente abordando essas tendências moda home, como que eles impactam hoje no nosso segmento, o trabalho de especificação e a ABD me convidou nesse momento que a gente está passando, que a gente, em vez da gente estar viajando o Brasil inteiro, para a gente fazer uma live com vocês e a gente conversar um pouquinho sobre macro tendências, mas trazendo isso para essa pauta atual, como que as macro tendências, como que algumas macro tendências estão sendo aceleradas com essa crise que a gente está passando. Então, a gente ouve muito todo mundo falar que o mundo não vai ser o mesmo, ou às vezes tem muita gente que fala, ah, vamos esperar tudo voltar ao normal, mas no final das contas, se vocês já estão lendo alguma coisa de tendência, se vocês estão lendo alguma coisa do segmento, ou se vocês estão passando como todo mundo, por esse período de isolamento, de home office, a gente consegue perceber que a gente vai ter um novo normal, né? Que a gente vai ter mudanças no nosso comportamento e também na dinâmica de algumas coisas. Então, o que eu trouxe hoje para a gente conversar? Eu trouxe quatro macros, né? Estão me ouvindo? Então, a gente separou quatro macros hoje para a gente conversar. Macros que a gente já falava em 2018, em 2019 a gente começou a ver como que esse movimento de macro tendências vinha apontando algumas mudanças de comportamento e no mercado para os próximos nove anos, mas que essas macros são aceleradas por esse momento de crise. Então, a primeira delas, né? É propósito e sustentabilidade. A segunda, a era da experiência, né? Como que é essa conexão entre tecnologia e seres humanos? Terceira, a importância do agora, essa questão do mindfulness. E a quarta, a volta às origens, o artesanato, a importância do local. Está entrando um monte de gente. Vamos começar, então. Então, a primeira macro, né? Então, o ano passado, a gente já falava bastante da importância, principalmente para gerações Y e para geração Z, né? Lembrando que a geração Y, os nascidos a partir da década de 80, do ano de 1980, e a geração Z, os nascidos a partir de 95. Então, a questão do propósito, né? As marcas serem o que elas realmente, de fato, falam, né? Então, você ter uma atitude consistente e essa atitude ser refletida no teu discurso. O teu discurso refletia as tuas práticas. Então, essa necessidade das gerações mais novas, que era tão latente para gerações mais velhas não tanto, isso passa a ser global, né? As pessoas estão cobrando posicionamentos coerentes das empresas. Não basta a pessoa falar, postar, laver as mãos, se a própria empresa não está tendo atitudes coerentes com esse discurso. Então, quando tudo isso passa, as pessoas vão ter essa questão do propósito muito mais inserido em suas vidas, né? Isso significa o que para a gente? Isso significa que, se você tem um posicionamento, né? Se você tem um trabalho, que você tem um traço específico, se você tem um comportamento específico, se você trabalha de uma certa forma, esse teu nicho de mercado vai pagar por isso, né? Como indústria, a gente fala assim, as pessoas, elas vão dar importância à qualidade associada a valor de imagem. Então, a gente passa por um processo de aceleração, onde as gerações mais antigas começam a dar foco nisso e olhar para isso de uma outra forma. Uma outra macro, que é a questão da sustentabilidade, né? Então, consciência corporativa, recursos sustentáveis, você utilizar os recursos de uma forma mais eficiente, também começa a ter muito mais importância para todo mundo, né? Então, por quê? Porque a gente teve uma aceleração por conta do COVID e a gente sabe, a gente está vendo em todos os lugares os impactos que a indústria e que a gente tem no planeta. Então, a gente fala, né? A Renata colocou aqui, propósito e credibilidade, né? Você tem que ter credibilidade, né? O teu discurso, ele tem que acompanhar o que você faz, né? Então, quando a gente fala de sustentabilidade, as pessoas vão começar a olhar como que você usa os recursos naturais, de onde que vem tua matéria-prima? Isso a gente já vinha falando desde o ano passado e a gente ainda vinha falando que a gente tinha esse universo aí de nove anos para isso ser latente, né? Para isso tomar conta, para isso se consolidar e essa crise vem acelerar isso. Então, as empresas vão ser mais cobradas por essas questões sustentáveis, né? Isso tem que realmente ser, de fato, uma prática a ser adotada como rotina. A segunda macro que a gente traz hoje é a questão da era da experiência. Então, a gente já falava muito, ano passado, sobre usar a tecnologia a seu favor, né? Então, a gente tinha muita gente que ainda tinha o receio, né? Como que, falando do ponto de vista de especificador, como que você apresenta projeto? Você apresenta uma planta baixa? Claro que não. Hoje as pessoas, elas entendem o projeto o quê? De um 3D para cima, né? Então, uma das provocações era o que você usa hoje de recurso? O que você usa de tecnologia para o teu consumidor entender aquele projeto, né? Entender aquela solução que você está passando, né? Você usa um 3D? Você usa a realidade virtual? Você usa a realidade aumentada, né? Que recursos que você usa? Como que você faz reunião, né? Então, a era da experiência, ela vem fazer com que a gente saiba utilizar a tecnologia a favor e a gente passe a desenvolver cada vez mais as nossas soft skills, que são as nossas habilidades humanas, né? São coisas que a gente sabe que a tecnologia não vai ter, o computador não vai ter. Então, mostrando também a evolução da profissão. Então, a gente precisa, esse momento pelo qual a gente está passando, a gente está tendo que encontrar meios da gente se aproximar das pessoas mesmo estando distantes. E como que a gente faz isso? A gente faz isso usando a tecnologia. Então, essa questão da era da experiência, ela vem muito à tona e ela traz muito essa questão do trabalho remoto, né? Que a gente ainda não enxergava isso como algo presente em nossas vidas, mas que agora a gente já consegue enxergar alguns benefícios disso, né? Então, a gente não tem grandes... A gente não perde tempo com o deslocamento, né? Às vezes, a gente precisava se deslocar para uma outra cidade. Você sai uma hora antes de casa, fica uma hora no aeroporto, pega um avião, leva mais uma hora para encontrar alguma pessoa para fazer uma reunião. E hoje você consegue fazer isso estando em casa. Então, como que a gente vai usar isso num futuro, quando a gente puder sair de casa de novo, a nosso favor? E como que você traz esse digital, né? Esse estar presente digitalmente de uma forma diferente para clientes? A era da experiência também traz muito a questão de momentos presentes serem bem vividos, né? Então, essa questão que eu sempre brincava, né? Qual que é o novo luxo de hoje? O novo luxo é tempo. Porque a gente não tem tempo para fazer tudo o que a gente quer. A gente vinha numa marcha acelerada e a gente foi forçado a desacelerar. Então, o tempo, ele continua sendo um recurso nobre. E mais do que nunca, né? Por conta desse isolamento, quando a gente voltar a se reencontrar, a gente vai querer ter experiências boas. A gente vai querer ter momentos juntos e de uma forma especial. Então, essa questão da era da experiência e o viver o agora, eles vêm com muito mais força após esse momento. A terceira macro é a questão da importância do agora, do mindfulness, né? E do bem estar em casa. Então, a gente já vinha falando que o lar é o nosso refúgio. Por quê? Se a gente não tem tempo para fazer nada, se a gente está o tempo todo conectado, se a gente está o tempo todo em reuniões, se a gente está o tempo todo falando com várias pessoas ao mesmo tempo e a gente está travando, a Lisiane falou que está travando aqui. Melhorou? Alguém me fala se está me ouvindo, está ok? Está tudo certo? Olha aqui a Michelle falando. Lembro disso você falando em uma palestra na Casa Rara. Então, tá, gente. Vamos continuar. Então, quando a gente fala que, a gente já vinha falando isso, né? Que o nosso lar é o nosso refúgio, é o momento onde a gente sai daquela rotina louca de mil reuniões, deslocamento para cima e para baixo, fazendo mil reuniões, fazendo mil lives, respondendo e-mail, respondendo WhatsApp, saindo para um lado e para o outro. Você chega em casa, você abre a porta e você fala, cheguei. É meu momento de paz, né? Agora eu vou poder ter um tempo para mim, para eu fazer as minhas reflexões, para eu voltar um novo dia, para eu recarregar a minha energia e voltar no novo dia com essa energia plena novamente. E aí, do dia para a noite, a gente teve que ficar em casa o tempo todo. Então, a gente está aprendendo a reviver a nossa casa, né? Como que a nossa casa, como que é nosso bem-estar em casa? Como que o meu escritório, ele reflete sobre mim e eu ficando o dia inteiro? Então, essa semana a gente já fez uma palestra no Instagram da Roca, falando sobre neuroarquitetura. Então, como que os ambientes influenciam o meu bem-estar? Muitas vezes a gente está perguntando, meu Deus, mas o meu escritório, ele não é tão aconchegante quanto eu pensava. Ou eu precisava de uma luz melhor, ou eu precisava de um ambiente, tem outro ambiente da minha casa que eu me sinto muito melhor. Então, como que isso impacta, como os ambientes impactam na nossa produtividade, na nossa criatividade, na nossa energia ao longo do dia? E aí, esse bem-estar em casa, a gente também teve que reaprender essas relações, né? Eu estou em casa, tem mais outras pessoas do meu convívio que estão em casa, muita gente está com filho em casa. Então, como é que a gente consegue ter essa harmonia nas relações, tendo que desenvolver vários papéis, né? Eu tenho que trabalhar, tenho que fazer homeschooling, né? Tenho que dar atenção para os meus filhos, tem a minha casa também, né? Que nesse momento, a gente muitas vezes não está podendo, está tendo que liberar as pessoas que nos ajudavam em casa. Então, você tem que administrar essa rotina e entender como que esse organismo funciona, né? Então, tem uma pergunta que eu acreditamos, depois todos vamos projetar interiores de um modo muito mais eficiente. É isso mesmo, né? Então, a gente já vê, eu tenho feito uma imersão nesses estudos de possíveis futuros, né? De foresights para o futuro. Então, a gente já vê, até pelos birôs de tendências, tá? O pessoal da Interarte falando. A gente já vê, assim, que as pessoas, elas estão convivendo de uma forma tão intensa dentro de casa que a gente está vendo que funciona e não funciona. Então, esse olhar de, ah, a gente vai projetar melhor, sim, mas vai vir uma demanda também de que eu preciso reformar o meu escritório. Ou eu pensava que esse lugar eu conseguia trabalhar bem porque eu só passava uma hora, uma hora e meia trabalhando nesse local, mas agora eu fico oito, dez horas sentada nesse espaço e ele não funciona como eu imaginava. Então, a gente vê que esse mercado de projeto de interiores, ele vai ser muito reaquecido por conta dessa reflexão e dessa intensa vivência que a gente está fazendo, né? Nesse momento, nesse um mês, né? Os estudos já mostram, né? Nós, né? Todo mundo que está passando por essa crise, pelo Covid, isso vai ter um impacto nas nossas vidas, como a gente teve nas torres gêmeas, como a gente teve na crise de 2008. Mas, principalmente, nas torres gêmeas que foi, que todo mundo lembra o que estava fazendo naquele dia, né? Então, esses meses de isolamento, eles vão mudar, a gente vai ter um comportamento residual, que se chama, quando o estudo acabar, né? Porque a gente não vai conseguir apagar esses 60 dias que a gente está vivendo, né? Esses 30 dias que já se passaram e que a gente está vivendo de uma forma completamente diferente. E aí, os estudos sobre mindfulness, sobre o poder do agora, eles se acentuam, né? Então, quem já viu minha palestra também, via que eu falava dos estudos do estado de fluxo, né? Do estado de flow, dos estudos de Mihaly, sem Mihaly, lá na década de 60, né? Aquele professor da Universidade de Chicago, que é o quê? Que é quando você está focado no presente, você é muito mais produtivo, né? Então, toda essa onda, né? Tudo se conecta, né? Toda essa onda de meditação, de mindfulness, por que que isso é tão necessário? Porque quando, se você pratica mindfulness, você consegue estar melhor no momento presente. Se você está melhor no momento presente, você consegue ser mais produtivo, né? E você, e a gente tem essa necessidade de viver o agora, né? Porque a gente já vê muitas pesquisas e muitos médicos falando que as pessoas estão começando a ter síndrome de pânico por ficar em casa. Estão começando a ter altos níveis de ansiedade. Então, toda essa aura que envolve, né? O bem-estar dentro dos ambientes, o foco no agora, e essa paz de espírito, isso tudo vem num conjunto pra gente poder ter uma vida melhor quando isso passar. A gente poder desacelerar um pouco pra ter uma qualidade de vida melhor, né? E aí, lembrando de bem-estar em casa, o ano passado eu já falava daquela sigla que os birôs de tendência estavam falando com muita força, né? Que era o Mindfulness, né? Desculpa, o Jomo. O Joy of Missing Out. Então, o quê? Que a gente tava num momento que a gente falava tanto de eu quero estar presente, eu quero ser convidado, eu quero estar participando, e em outro momento a gente começou a falar assim, não, eu não quero ser convidado. O Joy of Missing Out é o prazer de estar desconectado, o prazer de eu me desconectar, eu poder ficar na minha casa, né? Eu poder ter esse momento longe das pessoas pra eu poder ter um momento só meu. E aí a gente evolui esse conceito e agora a gente começa a falar de Nixon, né? Que é essa prática de você esvaziar a mente e você não pensar em nada. Então, o que que esse isolamento trouxe pra gente, né? Tava tendo... A gente tá tendo uma... uma inundação de lives, né? A gente tá tendo muito conteúdo e agora a gente já tá num momento que você fala assim, meu Deus, depois de 10 horas de trabalho, eu quero ficar sem fazer nada. Eu não aguento mais ver conteúdo. Então, os birôs de tendência já viam trazendo esse movimento do Nixon, né? N-I-K-S-E-N e tem gente que traduz isso como esses movimentos de nadismo, né? De você fazer nada por algum tempo porque isso é necessário, né? A gente precisa ficar com a mente vazia por algum tempo porque na hora que você voltar, você volta muito melhor, muito mais produtivo, muito mais criativo, né? Por ter passado esse momento desconectado de tudo. E a quarta macro, então, a gente já falou de propósito sustentabilidade das marcas, a era da experiência, né? Então, esse acelerador que une habilidades humanas com tecnologia, a gente saber usar a tecnologia a nosso favor. O terceiro, a questão do bem-estar em casa, a importância do agora, o mindfulness, a importância da neurociência, aliada à arquitetura, né? Como que a gente trabalha as emoções de uma forma melhor dentro de casa e qual o projeto. E agora a gente entra na quarta, que é essa questão da volta às origens, a diversidade, a humanização. Só vou responder uma pergunta da Cíntia que ela tá falando. Qual que é o nome do primeiro movimento? Você tá falando do JOMO, Cíntia? J-O-M-O, que é uma sigla, na verdade. É Joy of Missing Out, né? É o prazer de você estar conectado. Eu vou pedir pra alguém da minha equipe que já tá acostumado com o JOMO pra escrever aí. A Laura escreve pra mim. Joy of Missing Out. Acho que é esse que você perguntou. E o segundo é o Nixen, né? Que é essa ampliação de você fazer nada por algum tempo, tá? Então, vamos pra quarta. A quarta é a questão que a gente já vinha falando da volta às origens. O que que isso queria dizer, né? Quando a gente conversava sobre isso ano passado. Da importância do artesanato, a importância da origem local, do consumo local, né? Você comprar de artesãos locais. E isso a gente vê muito claro hoje, né? Então, o que que a gente vê no mercado hoje, né? Qualquer um de nós que tá aqui não tem máscara pra você comprar. Por quê? Porque é em escala industrial. Ninguém esperava a pandemia. E as máscaras acabaram. Então, o que que a gente inconscientemente a gente foi fazer? A gente foi falar com quem? A gente foi falar com a costureira da vizinhança. Ou com algum grupo de costura que alguém conhecia. E a gente começou a comprar as máscaras de tecidos. as máscaras feitas à mão, né? Então, o feito à mão, ele ganha um foco gigantesco do dia pra noite, né? E isso vai ficar. Porque a gente vai ver que isso... O que que acontece? A gente já vinha falando que o artesanato é uma das principais fontes de renda em países subdesenvolvidos, né? É um mercado que movimenta mais de 22 bilhões de dólares. E a gente já projetava o crescimento do artesanato no mundo por conta dessa questão de você dar valor às tuas origens. De você dar valor às tuas raízes, né? À tua história. Então, o artesanato agora, ele teve esse impulsionador, né? Então, é o artesanato também fazendo esse link com arte, né? O artesanato se tornando um trabalho nobre feito à mão, né? O artesanato e a arte se entrelaçando. Então, a gente vê que isso era uma perspectiva de crescimento pra oito, nove anos. E a gente vê isso acelerando pra um ano, né? Que isso vai explodir. Aliado ao feito à mão, a gente vê essa questão da diversidade, né? Então, a gente já vinha falando também que a geração Y é a geração mais diversa da história. A gente nunca teve uma geração tão diversa, né? Uma geração que a gente tem consciência que a gente veio do continente africano, que o continente africano é o berço da civilização, que isso trazia várias vertentes, né? Quando a gente fala de mídia, de cinema, de TV, de moda, né? A gente já vinha falando disso e agora a gente vê um inimigo comum, né? Um inimigo que extrapola fronteiras. Um inimigo que é o mesmo pra todo mundo, independente de cor, credo, raça, sexualidade, independente de qualquer coisa. Então, a diversidade, ela instintivamente passa a ser mais bem aceita, porque o inimigo é o mesmo, né? Então, todos nós, seres humanos, estamos lutando a mesma luta. Então, por que que antes a gente ficava com preconceitos que não eram mais importantes, né? Então, essa questão da diversidade, ela vem aliada à humanização, né? Quantas ações a gente está vendo de solidariedade e de pessoas colaborando umas com as outras, né? Então, às vezes, você tinha uma empresa que ela falava assim, não, eu não vou dividir a minha prática com a outra, porque ele, porque primeiro, ele pode ser um futuro concorrente, ou segundo, eu não vou ganhar nada com isso. Então, essa crise mostra que sim, a gente tem que apoiar o outro, né? Que a gente pode ser solidário, que a gente pode ajudar, que é bom ajudar, né? Eu que estudo muito a parte de neurociência, logicamente, aliada ao marketing, né? Isso é gatilho mental, né? A gente se sente bem. A generosidade gera um estímulo automático de reciprocidade. Se alguém te faz o bem, você instintivamente, intuitivamente, você fica com a sensação de você estar... Você fala assim, eu preciso retribuir isso de alguma forma. Então, essa questão de você ser mais solidário, de você ter mais empatia, de você estar mais próximo dos outros, isso também vem para ficar, né? Então, essa crise, ela acelera muito esse lado humano que a gente vinha falando e que as pessoas, muitas vezes, falavam assim, ah, eu não percebia, né? A Vilar Vera aqui falou cortesia gera cortesia. Exatamente, né? Isso é humano, né? Isso é inconsciente nosso, né? Isso está dentro do nosso cérebro, na parte que a gente chama do sistema límbico, né? Que é onde estão nossas emoções. Isso faz parte da nossa natureza humana. E a gente precisou parar, né? Sair daquele ritmo frenético que a gente tinha para a gente observar e sentir a necessidade de fazer isso. Porque agora a gente está sozinho, a gente está vendo todo mundo através de uma tela. Então, isso aflorou nossos sentidos, né? Aflorou a necessidade da gente colaborar. Então, gente, eram essas quatro grandes macros que a gente queria dividir com vocês hoje, né? Então, para quem entrou depois e perdeu algum ponto e aí a gente vai para as perguntas, qual que foi a primeira que a gente falou hoje? Propósito e sustentabilidade. Para quem não entrou no começo, a gente vai deixar gravada. A live fica aqui 24 horas, está no perfil da BD e depois parece que eles vão fazer o download dela. Então, a primeira, propósito e sustentabilidade, a importância das marcas e olharem para isso e também de nós como profissionais pensarmos nisso, né? Qual que é o nosso propósito? O que eu estou fazendo? Eu acredito no que estou fazendo? A minha atitude reflete o que eu acredito? Aqui colocou a Cátia, é o resgate dos sentimentos genuínos, isso mesmo. A segunda, a era da experiência, o nosso lado humano, as nossas soft skills, a aliada tecnologia. Então, essa segunda, só mais um adendo, né? Quando a gente fala da era feminina, a gente está falando tudo isso, das emoções, de você ter mais o... você ter o sentimento por trás, né? Você ter essa intuição te dando recurso aliado a uma experiência, né? Então, você ter essa sensibilidade de entender o que está acontecendo à sua volta. Então, segundo, era da experiência, humano e tecnologia unidos para a gente resolver algum problema. Terceiro, a importância da agora, o mindfulness, o bem-estar em casa, a sigla lá, o Jomo, que a gente já vinha falando, e o Nixon, que é essa capacidade de você ficar um tempo sem fazer nada. E a questão da neurociência dentro de casa, né? A neuroarquitetura, né? Como que os ambientes afetam as suas emoções. E, por último, a volta às origens, o artesanato, o feito à mão, a diversidade e esse lado de humanidade sendo aflorado, de solidariedade sendo colocado em cena. Então, eu queria agora abrir, a gente está falando aí para, já falou uns 30 minutinhos, eu queria abrir para perguntas, queria ver o que vocês queriam falar. Enquanto vocês pensam aí nas perguntas, eu vou aproveitar para a gente falar que a gente está fazendo parcerias com várias, com várias entidades de classe, a gente também está falando muito de desenvolvimento, de disponibilizar conteúdo relevante, né? Então, a gente está pensando muito no que a gente vai trazer para as lives com vocês, para ser conteúdo relevante, não ser mais do mesmo, para a gente ter algo que vocês consigam refletir depois e que vocês possam usar isso depois. E a gente está também oferecendo uma série de ferramentas, no nosso site, no nosso Instagram, se vocês derem um overview nos últimos posts, a gente vai ver que a gente está com uma hashtag do projeto não para, porque a gente sabe que todo mundo tem que ficar em casa, então é o momento da gente pensar no projeto. Então, a gente vê que os especificadores que arquitetos, design interiores, está todo mundo aproveitando esse momento para pensar em projeto, para na hora que a gente puder voltar para a obra, na hora que puder voltar para a rua, o projeto já esteja pronto, né? Então, é uma parte para refletir sobre isso, esse momento. Vamos lá. Vamos ver o que aqui. Obrigada, Lucas, que bom que você gostou. não entendi a sua pergunta, Titinina. Cíntia, essa perspectiva de que as pessoas vão segurar os gastos pela instabilidade da economia, como poderá afetar nosso mercado? Então, Cíntia, o que a gente vê? Isso, a gente entende que é algo de curto e médio prazo, né? Porque a gente está tendo várias ações econômicas sendo tomadas ao longo, junto com saúde, junto com tecnologia, junto com pesquisa, né? Então, assim, a gente está passando por um momento de instabilidade, a gente tem várias ações, né? Vamos falar de Brasil sendo tomadas, né? Então, algumas reduções, Grandes empresas podendo reduzir jornada, podendo reduzir salário, mas junto com essa redução passado isso, vem um período de estabilidade, né? Então, o que a gente entende? Que, no momento dois, pode ser que as pessoas, no primeiro momento, assim, ah, em vez de eu trocar de casa, eu não vou trocar nesse primeiro momento, mas eu vou reformar. Então, existe um primeiro problema econômico, uma primeira preocupação econômica, mas passado esse pico da curva, que a gente já vem, já percebe que isso vem se aproximando, quando a curva começa a baixar, a gente já vê as pessoas voltando a movimentar a economia, né? Eu li até uma matéria ontem, que a China voltou a abrir as lojas e eles bateram recordes históricos de vendas. Então, assim, as pessoas estavam lá em casa segurando para não comprar, quando elas puderam, elas foram e elas voltaram a fazer a economia girar. você acredita que estamos passando por um portal que separava o mundo mecânico analógico para o mundo digital? Olha, eu não sei se é um portal, mas eu acredito muito que a gente já vinha tendo vários sinais, quem que perguntou aqui? Deixa eu só ver o GDI online. a gente já vinha tendo vários sinais, né? Essa tecnologia que a gente está usando hoje, ela já está pronta há algum tempo, né? Então, assim, a gente já tem uma tecnologia pronta para ter trabalho remoto há no mínimo uns 10 anos, né? A gente já tem essas práticas em outras culturas, né? As startups, elas trabalham faz muito tempo, né? Em 2010, eu trabalhei numa startup que estava vindo para o Brasil e a gente já trabalhava com um conceito de inside sales, né? Que mostrava que as pessoas eram mais produtivas no inside sales, que é uma venda consultiva, que você pode fazer tudo remotamente por vídeo, por telefone. Então, assim, há 10 anos atrás, só que a gente estava tão acostumado em estar presencial, em ter essa rotina insana, pegar dois aviões por dia, três aviões por dia para fazer uma reunião de meia hora e voltar e para a gente funcionava, né? Então, se aportar ou não, não sei, mas eu acho que é um grande clique que a gente teve que mudar a nossa forma de enxergar as coisas e a gente teve que aprender em uma semana o que estava disponível há 10 anos no mercado para a gente usar. Então, essa é a minha opinião. De fato, estamos passando para um novo mundo de modo absoluto. o que eu posso te dizer? Eu estudo muito essa questão de tendências e essas movimentações, né? assim, tendência é algo que ela se constrói, né? Quando a gente fala de tendência, não é moda, né? É algo que vem se construindo por uma mudança de comportamento que ela passa pelas novas gerações que vão levantando novas bandeiras por novos comportamentos, por novas necessidades. Então, eu acredito sim que a gente está, que isso vai ficar, né? Essa mudança e comportamento residual ela fica. Tendências para o Pau, a Belhó, perguntou aqui, tendências para pisos e revestimentos para este ano vai mudar por causa da pandemia? Quando vamos saber? Então, a gente vê uma procura muito o que que vai ficar, né? Eu estava lendo ontem um artigo americano falando que há uma grande chance dessa geração que está passando pela, pelo Covid a gente começar a ter toque, né? Porque a gente vai ficar tão habituada a lavar a mão, passar álcool, lavar a mão, passar álcool que a gente pode ficar com toque. Então, o que que a gente vê no nosso segmento de revestimento cerâmico? Muito questionamento porque é um revestimento mais limpo, né? Mais fácil de você manter, de manter limpo. É um produto que você consegue ter menos proliferação de bactérias. Então, para o nosso segmento, a gente, essa questão da limpeza, da saúde dos ambientes, ela é bem positiva. Então, a gente vê esse mercado como uma crescente, a gente começa a ter muitas questões em relação à limpabilidade, à durabilidade, como que é para ambientes mais limpos, né? Se há um material interessante para isso. Então, é uma tendência da gente ter uma procura maior para esse tipo de produto do que outros anteriores. Interarte aqui, qual a grande tendência para esse ano, já que a pandemia mudou tudo? Então, Interarte, eu acho que a pandemia não mudou tudo, né? Eu acho que a pandemia, ela acelerou algumas coisas que a gente já vinha tendo recados muito claros, né? Então, assim, se eu pudesse te dar um chute, assim, na minha visão, eu acho, vamos lá, duas coisas, conceitos, né? A grande tendência para esse ano, quando a gente fala de tendência, a gente fala de algo maior, né? Algo que pega cinco, dez anos. Então, o que que eu, se eu pudesse apostar numa mudança para esse ano, porque você está me perguntando de mudança, no nosso segmento, a gente adora muito fazer evento, né? A gente adora um coquetel, adora uma confraternização. Então, eu acho que a gente vai ter que aprender. Eu acho que a grande mudança para esse ano é a gente se encontrar mais virtualmente, né? A gente poder ter conteúdo, dividir conteúdo, dividir conversas, entrar numa sala de bate-papo, cada um na sua cidade, cada um no seu escritório, trocar ideias, dar risada, se divertir, e poder trocar experiências, compartilhar melhores práticas, né? Se ajudar, eu acho que é isso. E eu acho que essa questão que a gente, que eu já falo isso há algum tempo, sabe? Que a gente vive na era do compartilhamento, e tem gente que insiste em achar que a gente não precisa compartilhar. Então, eu acho que essa é uma grande mudança que a gente vê se a gente compartilha, a gente fica mais forte, a gente vai mais longe. Eu acho que esse é o grande ponto que a pandemia muda. O que mais? Vamos lá, anotando tudo. Mais alguma que eu perdi? aqui. Quando você fala em reforma, em retomada das origens, isso irá refletir na forma com que as pessoas olham para o seu lar, passem a acordar mais, T e J, representações. Então, quando a gente fala de volta às origens, a gente está falando de um lar afetivo, né? Então, a gente tem muito isso de... O ano passado, na Feira de Milão, no Foro e Salone, em Milão, ano passado, a Gucci abraçou de uma forma muito autêntica essa bandeira, né? Da casa da vovó, né? Então, ela trouxe todos esses elementos afetivos de casa de vó para dentro de uma moda home da Gucci. Então, quando eu falo de volta às origens, que há algum tempo, né? Hoje, eu não trouxe isso para cá para a gente poder conversar mais com vocês, para vocês poderem levantar as questões, mas, é... a gente passou por um momento que a gente tinha aquela casa de revista, né? Que todo mundo queria ter a casa de capa de revista, aquela casa impecável, toda clean, sem nenhuma sujeira, né? Aquele design impecável. A gente continua falando de design, mas hoje a gente preza conforto, né? Todo mundo passou a perceber que a casa de revista, ela não é aconchegante, né? Então, a gente quer um lar aconchegante, a gente quer aquele sofá gostoso, a gente não quer design só por design, a gente quer o design confortável, e quando a gente fala de volta às origens, a gente está falando daquilo que nos traz boas memórias, né? Quando a gente fala de lar afetivo, quando a gente fala de ambientes que reflitam de uma forma interessante sobre o nosso sentido, sobre o nosso bem-estar, a gente está falando de... de... de bem-estar mesmo, né? De bons momentos. Então, tudo isso também é físico, né? Tudo isso é cerebral. A gente... A gente... Muitas vezes a gente vai para um ambiente e você não se sente bem, né? E você não consegue identificar por quê. Em outros momentos, não. Você vai para uma... para uma sala, às vezes, da casa de um amigo, você fala, meu Deus, eu me sinto tão bem aqui, por quê? Porque é aconchegante, porque te traz boas memórias, porque te dá boas sensações. Então, a volta às origens é isso. O que que te faz bem, né? O que que você tem de memórias, o que que essas memórias afloram de sentimentos e o que que te faz bem dessa tua história. Então, é resgatar isso para a tua casa e fazer um lar que transborde a tua identidade, né? Então, a casa sendo uma extensão da tua identidade, da tua personalidade, de quem que você é. O que mais? Deixa eu ver a outra aqui. A Débora. Ideias para prospectar clientes. Moram no interior e os projetos parados. Débora, eu acho que é muito isso, a gente usar os recursos, sabe? Hoje, hoje a gente tem, com certeza, você tem um monte de projeto bacana que você tem. Como que você está usando isso no teu Instagram? Entendeu? Como que você está contando essa história desses projetos que você fez? O ano passado, eu brincava muito, né? E vocês davam risada quando eu falava assim, gente, vocês, o futuro de vocês é serem psicólogos, é entender de gente para projetar. Então, eu tenho certeza que você tem um monte de histórias super bacanas para contar como que você traduziu isso num projeto, né? E a gente quer o quê, né? Quando a gente, no marketing, a gente adora um termo inglês, né? A gente fala muito de storytelling, que é o quê? Que é contar histórias, né? As grandes marcas contam histórias, as pessoas querem histórias, né? A gente vive ouvindo histórias o dia inteiro. Então, conta essas histórias, né? Conta a história da tua vida, conta a história dos teus projetos, o que que você tem de especial que só você tem, né? Como que você projeta um ambiente? Como que foram as casas dos projetos que vocês fizeram, né? Que vocês no teu escritório fizeram? Como atingir esses clientes sem saírem de casa? A gente teve uma live duas, três semanas atrás com a Renata Decor. A Renata tava aqui agora. Projeto online, né? Você já experimentou fazer briefing online? Né? Então, acho que é um pouco adaptar, né? Como que é teu processo de briefing? Como que é teu processo de conhecer um novo cliente? Isso tudo hoje a gente pode fazer online, a gente tem N recursos de vídeo, né? Eu acho que é muito você trazer, você já tem o teu lado profissional. É você sentar da mesma forma como você fazia isso na frente de outra pessoa, você mandar um convite e falar, vamos tomar um café. Né? Se você fazia um café, vamos tomar um café, vamos sentar, vamos conversar sobre o teu projeto, vamos conversar sobre a tua casa, me conta um pouco mais da tua história e cria passos, né? Pra você manter essa interação, né? É... Faz... Conversa com as pessoas, tenta se aproximar delas, mesmo digitalmente, dentro dos meios que você usa. O que mais? Deixa eu ver. Ai, obrigada, gente. Que bom que vocês estão gostando, tô vendo aqui, Estão gostando do conteúdo, que bom, a gente cuida muito do que a gente vai falar pra vocês. O Fabiano, eu sempre defini a aceitação do digital nas organizações, pois como você mesmo disse, já temos isso pronto há algum tempo e essa crise apenas acelerou o processo. É verdade. Tem até agora um quadrinho, uma tirinha que aparece aqueles... aquelas bolas de demolição, né? Entrando numa sala de reuniões e alguém falando, nossa, a gente não precisa do digital aqui. não, a gente precisa sim, né? A gente tá vendo o que a gente precisa e precisa disso há algum tempo e isso facilita a nossa vida, isso é importante e não vai... né? E vem pra ficar e a gente vai ser diferente, a gente vai atuar de forma diferente, a gente vai conversar mais digitalmente e é tão bom ver as pessoas que muitas vezes a gente só falava por telefone, né? Então, é isso aí, Fabiano. A Titina comentou sobre os produtos reciclados, né? Os produtos reciclados na arquitetura. Então, Titina, isso vem essa questão da sustentabilidade, né? De recursos naturais, então essa é uma preocupação que a gente na Roca, a gente já tem faz tempo, né? Então, a reutilização de todos os materiais que não são aproveitados durante a linha Fabril, a gente usa isso. Além dos reciclados, né? O ano passado, nos dois últimos anos, aí a gente já vem falando de upcycling, né? Que é antes do reciclado. Então, é você pegar aquela vitrola da avó antes de você descartar pra daí reciclar, você já usar isso antes, né? Você aproveitar esse material, você dá um toque de design nisso de alguma forma e aí você reutilizar isso. Mas o reciclado, com certeza, né? A Ida Cabral, perfeito. Vejo também a ausência das essências, valores e afetos. Perfeito, Ida. A gente vai começar a querer falar cada vez mais com gente de verdade, né? A questão do propósito. Você é de verdade aquilo que você fala, né? Então, é isso aí mesmo. Valores e afeto. Ateliê Novo Conceito. Não entendi sua pergunta. Se você puder mandar mais. Obrigada, Pau Bilhó. É, sim, muito bom. Que bom que vocês estão gostando, gente. Obrigada, Débora. Ai, que bom. A Ida, que nos sensibilizamos muito com o externo. Os lares estavam esfriando. Precisamos dessa aproximação para enxergar os nossos. Isso, Ida. Lar afetivo, né? A gente quer se sentir bem dentro de casa. A gente quer um lar que conte a nossa história. A gente quer uma casa que tenha a nossa cara. Tudo isso está tudo junto e misturado, né? A gente tem que ter uma casa que funcione, que a gente se sinta bem nela. Obrigada, gente, pelas palminhas. Obrigada pelo parabéns. Que bom que vocês estão gostando. Eu acho que está acabando como eu estou de tempo. Ai, jardins verticais. Que bom que você está aprendendo bastante coisa. É, vamos usar, né? Ficar o tempo quietinho, mas vamos usar o tempo que a gente tem para a gente ter... Que bom que você gostou do conteúdo. Que legal. Que bom. Quanto tempo que falta? Vamos ver quanto tempo mais que a gente tem. Doze minutos. Doze minutos. Gente, então, se vocês quiserem mandar mais uma pergunta, eu vou esperar aqui. A gente tem mais uns dez minutinhos para terminar a live. Para quem chegou no final, a gente vai fazer mais uma live sobre esses assuntos, sobre esses temas na segunda-feira, no Insta da Roca. Se alguém quiser seguir... Ah, peraí. Falei errado. É na quarta-feira, dia 22, quatro e meia da tarde. Porque segunda-feira é véspera de feriado. Então, na quarta-feira, quatro e meia, a gente vai fazer para vocês não precisarem ficar confusos às cinco, que começa um monte de live. A gente começa às quatro e meia. Vai ser no Insta da Roca, roca__brasil. A gente vai falar de novo sobre essas macro-tendências, né? A gente vai mudando alguns exemplos disso. Obrigada, TIJ Representações. Obrigada a vocês pelo tempo de vocês. Obrigada, Rosana. Obrigada, Fabiano. Ricardo. Muito importante para o cenário que vivemos. Parabéns pelo conteúdo. Obrigada. Obrigada a vocês pelo tempo de vocês, que a gente sabe que está todo mundo trabalhando muito mais agora em home office. Ah, o Edizio Tavaí. Que legal, Edizio. Edilaine, Batista. Obrigada. Pessoal da LIDERI, representação. A Roselipe. Eu creio que oferecer projetos de segurança contra a contaminação vai agradar. Vai agradar, né? A gente tem que pensar, quem trabalha com projetos de interiores tem que pensar muito nessa questão de higiene, né? As casas vão mudar, né? Obrigada, Douglas. LIDERI. Obrigada, querido. Adorei, agregou muito. Obrigada, Glaucia. Obrigada, Gustavo. Então, agora eu estava lendo ali que falaram que a gente vai ter que pensar em projetos com higiene. A Débora, que está aqui também, falou, me mandou um artigo esse final de semana, né? Que ela nem sabe que eu fico estudando, lendo e lendo, 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 pesquisando um monte de coisa que as casas vão mudar sim, né? A gente já vê nas casas americanas, na América do Norte, né? Estados Unidos, Canadá, a gente vê muito aquela muddy room, né? Que é aquele closet na entrada onde as pessoas deixam sapato, casaco. É possível que a nossa arquitetura sofra algum impacto nisso, né? Porque as pessoas estão pensando em deixar a casa limpa, deixar a sujeira de fora para fora. Então, com certeza, a gente vai ter adaptação nos projetos. As pessoas vão começar a querer um cantinho para... para falar... para deixar tudo sujo. Para deixar o quê? Do quanto é o tema de Inside Sales? Ah, o Paulo Abelhó falando para a gente falar de Inside Sales. Inside Sales é algo que as startups usam muito e funciona muito na Europa. Funciona muito nos Estados Unidos. a gente, por ser um país tropical, né? A gente tem... A gente tinha aquela velha imagem que não, eu preciso ir lá na frente do cliente para negociar. Precisa? Mesmo? Com que frequência? Né? Porque se você tem o Inside Sales, você é muito mais produtivo. Né? Nessa startup que eu trabalhei de 2010 a 2012, a gente trabalhava com o Inside Sales, então a exigência de produtos... A produtividade é muito maior. O número de contratos que você consegue ao final de um mês é muito maior. E essa é a prática até hoje de várias startups. Então, assim, você tem visita presencial, sim, mas ela é muito bem selecionada, né? O cliente tem que ser um AA, né? Muito grande para você ir com isso. Então, a gente tem que se reinventar. Isso vale para todo mundo aqui que é empresário, que tem escritório de arquitetura, escritório de design interiores. Né? Como que você torna a tua equipe Inside Sales também? Né? Como que você otimiza essas suas etapas do projeto para tornar a tua equipe mais produtiva? Isso aí, Roseli. Segurança será fundamental. O Omar está aqui também. Obrigada, Omar. Acho que é isso. Né? Vamos fechar, gente. Já está dando uma hora antes que o Insta derrube a gente. queria agradecer muito essa humorinha que a gente ficou conversando aqui. Obrigada por terem ficado esse tempo com a gente. Obrigada por terem participado. Quarta-feira a gente está de novo daí no Insta da Roca com mais um bate-papo que nem esse falando sobre essas macros que a crise vem acelerar. Quem quiser pode mandar pergunta lá no Insta da Roca que eu respondo. Tá? se quiser passar e-mail se quiser conversar fazer uma live a gente está com essa hashtag o projeto não para querendo contribuir colaborar e somar com todo mundo. Tá? Agradeço. Um beijo para todo mundo. Obrigada. Fiquem bem. Se cuidem e fiquem em casa. Tá bom? Um beijo. Tchau, gente.